É o corintiano, né? É, galera, ontem acabamos perdendo o jogo aí por 2x1, por Independiente, né? Independiente teve os 15 minutos ali, avassalador, onde acabou conseguindo fazer dois gols, né? Um gol em menos de um minuto de partida e depois aquele cruzamento, onde o Romero acabou fazendo gol contra, mas depois ele se redimiu dando um passo pro Jadson, fazendo o primeiro gol do Corinthians. O Corinthians, no segundo tempo, foi pra cima e o técnico mexeu até bem, colocando o Pedrinho. A infelicidade de ter colocado o Sheik, e o Sheik em apenas um minuto de partida foi expulso, né? Ao dividir uma bola com o jogador argentino, o Sheik pisou duas vezes, o jogador argentino foi merecidamente expulso. E agora estamos aí com 7 pontos no grupo, junto com o Independiente com 6, o Deportivo Lara com 6 e o Milionários com 4. Próximo jogo agora é 17 de maio contra o Desportivo Lara. Precisamos lá pelo menos buscar um empate, né? Depois nasceu o Milionários em casa para podermos aí ficar em primeiro no grupo, né? Reconheço que o time no primeiro tempo estava perdido, mas depois se acertou. E eu espero que Carilli reflita bem essa derrota e que possa colocar Pedrinho como titular no próximo jogo, né? E final de semana agora eu acredito que ele vai poupar o time contra o Ceará, porque tem um jogo difícil na quarta com vitória pela volta da Copa do Brasil. Precisa vencer pelo menos de 1x0 para poder chegar às quartas de final da Copa do Brasil. E domingo temos o prazo contra as Pepas, né? Então temos dois jogos difíceis, três jogos difíceis para mim na sequência, né mesmo? O Ceará estando aí perdendo os três primeiros jogos no campeonato, perdeu dois e empatou um. É meio complicado, né? Então temos que saber poupar o time, né? Já que perdemos o Wagner, perdemos o Ralf e agora perdemos o Cresce um mês. Então está na hora de colocar Matheus Henrique, colocar Pedrinho, colocar essa Ralf adaptada para jogar aí nesse próximo jogo contra o Ceará. E domingo vem trazendo todos os detalhes para você, né? Do jogo do Ceará, qualquer novidade realmente aqui no canal. Se você está gostando do canal, se inscreva, dê o seu like. E eu ainda acredito na classificação do Corinthians, acredito que o Corinthians ainda vai longe nessa Libertadores. Muito obrigado, um bom dia e uma ótima quinta-feira.